Ei, minha sobrinha ia caindo, tô ficando velho, né? É, eu já disse que eu... Não consigo ficar velho desse jeito. Tem que tomar as vitaminas, não vá na onda de Mauro, não. É mesmo, mas só quer beber direto, 24 horas, chamando as pessoas também. Mauro não escuta a mulher, vai escutar a gente? Eu digo direto, Mauro, tu deixou essa mulher, tu vem se embora aqui pra fazenda e fica fazendo teus bico. Ele vai pra pôr com a mulher, a mulher manda ele vir se embora todo dia. Ele chega doido pra se livrar da mulher bebendo 24 horas e se importa com isso. Tá batendo na sua porta, você vai ver. Ele é mais a cachaça. Depois eu digo que ele tá batendo na sua porta, e mais com um livro de cachaça. Não, tô fora, eu não quero não. Já me livrei de dois cachaceiros. Quer negócio com cachaceiro? É muita perturbação o nome daquele, é 24 horas perturbando as pessoas. Eu tô pra não aguentar. Só dado de cabeça, esse povo sem futuro, que anda bebendo, não gosta de trabalhar. E outra coisa, bebe, 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 quando é de noite, chega lá em casa atrás de comer. Você vai atrás de comer, nos barcos você gastou seu dinheiro. E a cachaça dele dá uma fome danada, é igual a forrageira quando chega no outro dia. Morrendo de fome. Não morre mais esse ano, não. Olha ali, a praga não já vem ali. Ah, meu Jesus. Bebe que não bebe de sorte, aquele Mauro. Caiu o litro, não quebrou, o chinelo não desarrondou. O meu já tá aqui com dois arames. O Jesus Nazaré, calabou. Eu não vou ficar aqui não. Eu não deixei aqui. Epa, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Tá vendo esse jeito já? Por mim. E aí, eu não vou fazer almoço pra mim, não. Eu já disse, eu não vou fazer almoço. Vai lá, vai lá, vamos ver. Moro. Eu não vou fazer almoço. Ele vai cair pra trás, ó. Ele vai cair pra trás. Por mim. Me ajuda. Não. Me ajuda. Tudo aí, meu velho. Vai deixar sozinho, meu tempo, vai, hein? Eu li. Mas rapaz, aí... Eu não sou beijo pra não. Você vai ter que dar trabalho. Mas ajuda aí, ó. Tô ajudando, beijo. O que você quer mais? Na hora que vem a casa, com o jeito, eu tô matando. Aí eu vou aguentar mesmo cair, né? Tô fora. Eu tô... Ei, você tá nojentinha, viu? Você tá nojentinha, viu? Menina, a gente vê cada coisa. Quem é que aguenta você, mano? Quem é que você tá chocando comigo? Eu tô nem ali. Ele vai quebrar esse banco. Ô, mano, a gente vai quebrar esse banco, rapaz. Olha aí. Pegue. Vai. O bicho chato que ele tá bebendo. Esse, escorre na... A mulher dele por isso que bota em carro pra fora. Que não tem que aguentar chocura dele, não. Ele meteu a cara aí no chão nesse banco de férias. Não é da sua conta, não. Ô, mesmo. Aí. Só foi pra lá, hein? Tô nem ali. Foram você, ué? Só foi pra lá. Oita. Vai morrer de relaxar. Tu acha? Vai morrer de cair. Ai, quebrou o copo. Vai junto com o copo que tem a gente tomar água aqui, Titi. Que cabra sem gargonha. Ajuda aqui. Ei, vai assim embora pra sua casa. Vai pra fora, vamos. Vai. Caralho, vai assim embora. Eu não vou, né? Vou ficar aqui. Olha, vamos. Vai. Bora. Eita. Vamos. Vamos lá.